Escutem! E aí Vanessa, o que a gente está fazendo agora aqui para poder entrar dentro? Preenchendo uma ficha técnica que é o protocolo para você poder estar entrando no evento Essa aqui é a minha Para o urso vocês fazem ficha sanitária Aqui os meninos da organização que estão ali, Vanessa preenchendo a dela Apresenta o exame do Covid que deu negativo Esse é o autódromo E agora o pessoal vai colocar um outro kit de segurança Tudo com máscara certinho Esse ciclo longe lá Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos E eu estou muuuuito bem acompanhada Olha aí ó Alguém não está não É um vídeo não É um vídeo para mim pôr no meu canal E olha só Encontramos aqui meu amigo Corujinha E o meu amigo Lúcio Velho E o meu amigo Lúcio Velho É uns parabéns gente Tirar o parabéns E estamos todos trabalhando de soltador Na Copa do Rio Mas eu estou fazendo esse vídeo porque Assim ó Eu vou mostrar para vocês vários caminhões Caminhões top de corrida e tudo mais Mas eu vou mostrar para vocês o caminhão que é especial né E diferente assim, aquela coisa que a gente gosta Que é mais a rotina da gente, mais o mundo da gente né Vamos lá Corujinha Bora Vamos ó Olha só o carguinho aí do Corujinha É E está chique hein Ó Não está Foi me dando, foi me dando até conseguir né Lava o dano muito né Hã? Trabalhando só Como que é Corujinha? Quando vêem ó Quando vêem o sucesso não imagina o tamanho do Mas tem uma questão também Você vai vir a pachaça que ele bebe mas não conta os todos Mas tem outra questão também Tem muita gente que hoje Vamos botar assim A galera fala que preferem no tempo que eu estava sofrendo Por quê? Porque diz que você era mais humilde e não sei o que Quando o cara melhora um pouquinho de situação Aí já não é mais humilde Olha eu vou falar para vocês viu Essa história de que você só é humilde quando você está se ferrando Está na peleia, não existe não É fogo né cara Assim ó Você pode reparar assim ó Corujinha Quando você posta uma foto Você posta uma foto lá tipo uma foto lascada Nossa história bomba Mas aí vamos contar como hoje assim ó Você foi convidado para um evento Tipo da forma da Copa Trek É vou não dar muita importância Cara não bomba E aí a esperança tudo é que bomba Pô cara eu estou feliz é muito massa Olha tipo é um sonho a realização do sonho Tem uma foto com um bilhão estourado Por exemplo de dois bilhões no meio da estrada e Aí bomba Aí vai lá Não sei quantas mil visualizações Mas em compensação meu filho Posto uma foto de você bem de boa assim na frente e tal Ó acabou Sabe aquela... Infelizmente o nosso mundo é netado aquele jeito de valorização contrária né A desgraça atrai E a alegria e o sucesso não Eu percebi isso esses últimos dias E a peleja que eu passei eu acho que já passou né Não volta mais Mas essa semana mesmo eu vi um comentário O cara lá falando Eu gostava do Corujinha até pra agora aqui no evento Vamos virar pra cá vamos indo No tempo que ele andava na roça Aquele tempo mais difícil né Aí hoje que o cara tá melhorzinho Não é mais eu mesmo né Mas eu vou contar pra vocês viu Eu acredito muito assim Deus quer que a gente sempre melhore né Com certeza Deus quer que a gente sempre esteja melhor E a gente batalha e trabalha muito pra isso né Corujinha Então eu acredito assim Quando você olha lá atrás como você começou E quando você olha hoje onde Deus tá te colocando E ainda vai te colocar muito mais Eu tava falando como são Rapaz se fosse pra passar tudo de novo Acho que eu passava porque a gente gosta né Eu garanto que você tem um orgulho gigante de você mesmo né É tem hora que eu olho pra trás assim e digo Rapaz já passei tanta coisa É e olha aí ó Apresento a vocês aí o caminhão do Corujinha Conta aí Corujinha Vamos depois você me manda uma foto pra eu impor um antes e um depois É o caçado tem uns feio Tem uns feio tem uns piozinho Aí ó Vamos mostrar aí ó o caminhão do Corujinha Olha lá Grupo Perdidos na Madrugada Corujinha Vlog Perseverança Rápido Verdura Corujinha Vlog Ciasa Brasil Aí ó Ó Deus no Impossível Que daí Ursula Tá analisando aí Ursula E daí você fez ela Por que você distanciou ele? Ó Balança e Mais porque eu queria ficar diferente né Conta aí Conta um pouco Porque se ele tivesse um pouquinho mais né Se tivesse dois e dez entre aqui Aí você pegava dez e dez né E seis e vinte e seis Aí passava com dez e oito Ou você já tá querendo que o Corujinha modifique já Mas do jeito que tá aí não passa com mais não Não passa com mais não Não passa porque ela não tem o distanciamento correto Se tivesse o distanciamento correto Daí você passa pra dez e dez cada vez É É Quanto Quanto É balanção né Se fosse balanção Esse aqui por aqui no meio pôr balanção Esse aí só passa com um É só normal Quantos maus tem aí? Vinte e sete No truco Aparentemente ele dá um jeito Ele tira a chance de dar excesso na dianteira né Mas tira Ele quando passa na balança não dá aquela Essas trias né Ó, ó, ó Corujinha Agora tá faltando uns tancão de noctus ali Tá faltando Tá faltando Tô doido pra botar mas Tô com canções ainda não Como é o nome lá? O Guilherme lá do Paralelo Guilherme Vamos ajudar nosso amigo Corujinha aí ó Patrocina uns noctus pra ele Polícia pune né Corujinha Ó o Corujinha aí ó Nosso amigo Maiko Pinturas Valeu o pai Você chega Abre aqui pra nós Corujinha Tua casa Não, mas abre aqui pra nós Vem mostrar sua casa aí pro meu povo Tá bagunçado que a correria foi grande pra chegar aqui e não deu tempo pra nada Ó, tem alarme Você já experimentou pra tocar um cachaça seca desse aí Vanessa Ô Você sabe que O meu pai tinha um cargo né Que puxava pneu Eu adoro essa caixa trabalhar com ela Ô Corujinha, conta aí sobre essa mudança que você fez aí como é É, sobe lá, conta lá pra nós O Corujinha vai contar, ele fez uma mudança aqui ó Ó, na verdade ele alongou a cabine aqui ó Ele alongou, não é só coisa, é porque ele alongou mesmo ó, tá vendo? Eu achei que era só a asa, aham Mas não né Você fez pela mágica Ó, mostra lá Conta lá Corujinha Antes, que nem dizia né, antes só cabia o que? Só a bolsa e uma caixinha de som que eu tinha No chão? E a rede pendurada aqui Pra dormir? Na rede Porque antes a cabine ia até onde? Até aqui só Só atrás do banco aqui Essa parte lá que tá o malendo pra trás já nem existia né? Não existia não Sim Pega logo a camisa do são Agora tá faceira aí ó, Corujinha Vê aí, veste aí, vê se dá pra tu Corujinha tá faceira, agora tá de... aumentou o negócio Ó, vamos ganhar até a camiseta aí ó, mas não tá muito chique Muito chique Só vou arrumar aqui amanhã Só vou arrumar aqui amanhã, a correria foi grande pra tá aqui, viu? Conta aí, qual foi a correria? Saí de casa domingo Pra Brasília, cheguei quarta Não, pra Juazeiro, carreguei Cheguei quarta-feira em Brasília E corri pra cá pra fazer o exame Mas conta aqui pro pessoal do meu canal, saiu de casa ou na sua casa? Mossoró R.N Fui pra Juazeiro Saiu do Mossoró, Rio Grande do Norte Fui pra Bahia, carreguei E Juazeiro Aí de Juazeiro eu vim pra cá, pra Brasília Você saiu domingo, quarta-feira você tava na Bahia Tava em Brasília já Quarta-feira você já tava em Brasília Diretão Aí só dormi de quarta pra quinta, né? Aí quinta eu corri pra cá pra fazer o exame, senão não dava tempo chegar, né? Aí saí de Brasília uma hora da tarde Cheguei três horas aqui, porque senão fechava o consultório, né? Mas deu certo Deixa eu falar pra vocês, ó Antes que alguém fale, né? A gente tá até aqui, ó É que a gente se afastou, veio aqui no caminhão do Corujinha O Corujinha tá aqui com o caminhão dentro do autódromo aqui Autódromo Ayrton Senna, né? De Goiânia aqui E a gente veio, né? Pra Copa Truck E o urso também, o Corujinha E a gente tirou agora aqui pra bater esse papo com vocês Mas é assim, ó Pra gente entrar aqui, todos nós estamos testados o Covid, né? Todos, né? Deu negativo E aí a gente veio bater esse papo Por isso que tirou aí a máscara Mas é porque a gente tá aqui no caminhão A hora que a gente volta pra lá, fica igual o urso, né? Assim, ó, o urso tá mostrando, ó O protocolo pra gente tá lá na parte do espaço da corrida Dos caminhões, dos boxes, é tudo assim, ó Onde é o urso? Faz, urso, faz Calma tua Se você lembra no avião No avião, enquanto uma moça tá explicando A outra tá assim, né? Então vamos lá, vamos fazer certo negócio A gente está aqui sem a máscara Por quê? Porque pra estar adentrando ao estágio A gente teve que fazer o exame do Covid E aí, o protocolo pra estar andando lá nos boxes e no meio do pessoal É máscara Capacete E distanciamento E distanciamento O que achou a Corujinha? Estançamento, vamos ver, né? Não tem que analisar, gente Tá todo mundo de boa Viu? Agora, ó Eu ganhei uma camiseta Do Corujinha Flora Vestiu? E o urso também ganhou uma camiseta Agora Será que tá? Será que dá? Assim que ficar pronta a minha Eu vou mandar pra você também É, pra usar também, né? Aí, ó Você tá abrindo um site lá, né? Já tem, já E aí, você tá vendendo como? Vocês abrem a mão aí, pô Vocês abrem a mão lá no site dele Dá uma moral pra ele Comprar uma camiseta dessa aqui, ó Isso aqui foi um presente que ele me deu Mas pensa numa camiseta top Muito bem feita Corujinha Depois você conta como que é Ó, e outra coisa A gente vai lá em Santa Catarina Conhece de malha, viu? Malha de qualidade, malha boa Malha o dinheiro que ele tá pedindo lá É barato, pronto Depois você conta Conta como é, então Sai, gente CorujinhaVlog.com.br Só você sair e vocês vão ver lá Comprar lá Dá uma mão pra ele, hein? Só tem preta? Tem cinza também Tem preta e cinza Feminina e masculina Não, só Por enquanto É tudo unissex, meu filho Dá pra nós, dá pra eles Dá pra todo mundo Tá bom? Corujinha Só que já são imensos conhecer você, viu? Nos abençoe muito, muito, muito Não, mandio Você vai parar o vídeo Nós não vamos escutar nem o ronco dos caminhões Não, mas o ronco do caminhão Vocês ficam ligadinho aí Que depois que acabar todas essas corridas aqui de tarde Aí nós vai vir aqui, né? Pra funcionar o bicho Pra ver se nós dá uma voltinha Pelo menos aqui Já tá uma réia Uma primeira Né? Não sei se tem uma bateria Vamos ter aqui emprestados, tá? Vai Funciona lá Ó Ai Talvez você vai pegar, né? Vai pegar na frente assim Enquanto eu tinha parado, né? Eeeeee 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 E running einki E Essa nós vamos ver Nil, tá pensando que é só o Deloitte pra barulho, né? Dá calma pro meu povo aí, espero que você tenha gostado Olha o sistema de respeito É porque eu mandei levantar a frente, mas tá abaixo Vai abaixar de novo? Eu no meu vou colocar um Eu não aguento não Eu quero colocar e botar um bivadinho nele E quero colocar naquele estilo pra amassar lá de cerveja É mesmo, senhor Ah, não são Na hora que eu tomo a minha cervejinha eu vou ali pra contribuir com a ecologia Eu mesmo amasso as minhas latinhas de cerveja Tá reciclando, tá juntando Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí Depois nós vamos fazer mais uns vídeos aí Sacsação imensa que conheceu a corujinha O ursão já conhecia, né? E tá nós três aqui tudo junto Tudo junto reunido e misturado Uma tanqueira, um granelheiro que às vezes mistura um pouco de tudo E aí agora um verdureiro e assim nós vamos Pra mostrar que não tem sensório de segmento Tem amizade de todos os lados, né? Tá bom? Corujinha Tamo junto Essa pessoa é ligada a camiseta Quando eu colocar aí eu vou usar Vocês vão ver eu com ela Tem a marca aqui, viu? É a marca d'água aqui Olha aí, ó Tem até a marca d'água Ainda tá chique Urso, dá tchau aí pro meu poço Ô, salve galera aí Canal Vanessa Mariana Segue o ursão lá no canal dele Brindado em ação Corujinha, corujinha, vlog É isso aí Tudo de bom É que é o jeito que tá tendo Do pessoal poder participar Eu acho que mantendo certo o distanciamento Sejam bem-vindos a todos É uma sonha não batando a vocês